Doutor, a maconha, a maconha é bom pra cabeça? O senhor vê alguma maconha positiva da maconha? Gustavo, no último congresso, não, eu acho interessantíssimo porque assim, existe uma mitificação com relação à maconha e eu acho que precisa mudar o termo. Não existe maconha medicinal, existe um substrato da cannabis sativa, que é o cannabidiol A substância extraída da maconha? Da maconha, que é a planta cannabis sativa. E esse substrato, ele tem alguns estudos que correlacionam alguns benefícios. No último congresso brasileiro de psiquiatria... E só pra deixar bem claro, não, senhor, sem termos técnicos, não é o uso recreativo, não é acender um baseado que vai fazer esse efeito. Não, pronto, só pra exemplificar maior, não existe, não existe uma maconha fumada que traga benefício. A maconha por si só é a droga que mais desencadeia surto psicótico, mais do que qualquer outra droga. Acho que é muito aí o que o Gustavo tá... Né? Mas assim, com relação a algum transtorno psiquiátrico, o uso do cannabidiol, se ele traz algum benefício? Sim, o uso do cannabidiol traz alguns benefícios, principalmente pra... Vai puxar o baseadozinho ou não? Não, não existe, não existe melhora de quadro psiquiátrico ou de qualquer coisa ansiosa através da maconha fumada. Pelo contrário, a gente sabe que a maconha tem um efeito relaxante quando fumada, entretanto ela propicia uma área... Mas por relaxar, álcool, cachaça, relaxa também, não? Relaxa também, mas entretanto a maconha tem um viés. A famosa lombra, que é causada pelo THC, ela pode desencadear muitas vezes no paciente que é apenas ansioso, um surto psicótico.